Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos continuar a série de metodologia de pesquisa, agora tratando sobre a análise e a interpretação sobre os resultados coletados para a sua pesquisa. Seja para um TCC, um artigo, uma dissertação, enfim, para qualquer tipo de trabalho acadêmico você precisa fazer o tratamento, a análise desses dados. Antes de qualquer coisa, por favor, já clica aí em gostei, compartilhe com seus amigos, isso é muito importante para o meu canal. Bom, chega de papo e vamos lá. Todo trabalho de pesquisa tem uma sessão de análise sobre os resultados obtidos. Pense, um relatório de pesquisa, ele é constituído, primeiro, de uma parte teórica, que é aonde você demonstra o seu conhecimento literário, o seu embasamento teórico sobre o assunto, que já foi explicado neste vídeo aqui. Segundo, do capítulo sobre a metodologia de pesquisa, aonde você apresenta como o seu trabalho foi pesquisado, que também já tem o outro vídeo explicando sobre isso. E terceiro, a análise sobre os resultados, que é o que eu vou explicar aqui. Bem, depois da análise dos resultados, aí vem a conclusão, que é explicado também já em outro vídeo. Várias faculdades, ou em alguns modelos de relatório de pesquisa, pesquisa, exige que se prepare uma apresentação dos resultados e a discussão em dois capítulos diferentes ou em duas sessões. Isso vai depender da sua instituição e da conversa com o seu orientador, se se tratar, no caso, de um TCC, de uma dissertação ou de uma tese. Às vezes, dependendo do tipo de resultado apresentado, eles também podem vir nos apêndices. Tanto na minha dissertação de mestrado, quanto na minha tese de doutorado, eu fiz uso dos apêndices para apresentar alguns resultados. A minha tese, só para vocês terem uma ideia, a minha tese foi escrita em dois volumes, sendo que no primeiro volume eu apresento toda a pesquisa, com tudo que era textual, a análise dos resultados, a conclusão, a metodologia. E no volume 2, eu apresentei os gráficos e os mapas. Isso, essa estratégia que nós tivemos, ela facilita a interpretação do leitor. Por quê? O leitor vai fazer uso dos dois volumes. Ele vai lendo e vai comparando os gráficos. Ele vai lendo e vai comparando os gráficos. Ele lê e compara os gráficos, os mapas, enfim. Então, os resultados obtidos em forma de gráficos e mapas, eles foram para o segundo volume. O que eu imagino que não seja necessariamente o seu caso. Mas se for, fica aí a dica. Cada caso é um caso, por isso que você deve ter um bom relacionamento com o seu orientador, para poder conversar com ele sobre onde você vai apresentar esses resultados. De qualquer forma, a apresentação dos resultados, a parte escrita, ela tem que estar ali no texto, no capítulo específico. O capítulo sobre análise dos resultados deve conversar muito bem com a teoria levantada e com a metodologia demonstrada. Esse capítulo, ele deve apresentar de forma muito bem organizada todos os dados que foram coletados na sua pesquisa. Claro que, para cada metodologia empregada, você terá um tipo de análise. Por exemplo, se você fez uso da entrevista na sua pesquisa, é aqui, neste capítulo, que você vai apresentar e discutir os resultados da sua pesquisa. Lembrando, você pode apresentar numa sessão e discutir na outra. Apresentar ou já ir discutindo. Por isso que você precisa de um acompanhamento do seu orientador. Se você fez uma revisão de literatura, também é nesta parte que você vai discutir aquela literatura pesquisada. No levantamento de literatura, na parte teórica, você não se envolve emocionalmente com o texto. Se você concorda, se você não concorda. Você está apresentando, você está descrevendo aquilo que os autores estão empregando. Depois da metodologia, na análise dos resultados, ou na discussão, chame como você quiser, é onde você vai se envolver. Concordo, não concordo, esse fala isso, outro fala isso, eu apresento isso, de acordo com essas teorias, de acordo com esses levantamentos. Não é na parte teórica. Essa é a parte que você vai apresentar. Realmente, ali, vai dar o seu tempero, vai dar os ingredientes necessários para dar vida ao seu TCC, e não somente fazer algo simplesmente só teórico. Se você fez um estudo de caso, por exemplo, também é aqui que você vai apresentar os dados levantados e discutir as suas análises, suas impressões e as suas críticas. Este capítulo tende a ser um capítulo mais prático da apresentação da sua pesquisa. É aqui que você vai descrever e interpretar. Tudo aquilo que você fez durante o tempo em que você leu, pesquisou, entrevistou, fez trabalho de campo, analisou documentos, enfim, tudo aquilo que você já escreveu na metodologia da pesquisa. É aqui, também, que você deve apresentar os seus resultados, tais como os gráficos, mapas, tabelas, fotos, ou seja, tudo aquilo que você produziu no decorrer da sua pesquisa. ou colocar num outro volume de acordo com a orientação da tua instituição. Mas é aqui que você vai discutir apresentando os materiais coletados. Por exemplo, ao analisar os dados da Escola 38, foi possível identificar um aumento consistente do índice entre 2008 e 2011, apresentando um pico em 2012 e uma rápida queda em 2013. Após este período, a escola conseguiu elevar os seus indicadores na tomada de 2015, tal como pode ser observado no gráfico 38. E aí você apresenta este gráfico 38. Então, olha só. Primeiro, eu apresento os dados. Em seguida, eu apresento o gráfico. E agora, eu explico mais um pouco. Tal elevação dos indicadores pode ser fruto de uma gestão pedagógica voltada ao acompanhamento sistemático dos diversos problemas identificados pela escola no ano de 2013, quando houve uma queda nos dados. De acordo com o que foi observado nas visitas à escola e conforme apontamento dos próprios professores durante as entrevistas realizadas, a gestão pedagógica implementada teve como foco o aluno, a família, a gestão de materiais e a gestão da sala de aula. E continua apresentando as suas observações e as suas análises. Uma dica fundamental para a escrita deste capítulo está na retomada do seu objetivo geral e dos objetivos específicos. São eles que vão nortear a escrita de forma com que fique claro ao leitor se a coleta dos resultados e a análise apresentada contempla o que foi planejado nos objetivos. Bom, quando você vai apresentar e discutir os resultados, é importante prestar atenção no seguinte. Em uma pesquisa quantitativa, você deve apresentar os resultados quantitativos, seja em forma de números, gráficos, tabelas ou quadros, e a seguir as suas devidas explicações e interpretações. Numa pesquisa qualitativa, você apresenta os resultados em forma de discussão, discutindo o tema pesquisado e confrontando os autores, ou melhor, como a gente diz, colocando os autores para conversar. Aqui você apresenta suas comparações, suas análises, suas críticas e o que foi pesquisado. Na discussão, você deve procurar explicar o que levou a chegar os resultados obtidos e quais são as suas implicações para a pesquisa. Caso a sua instituição defina que você deve apresentar separadamente os dados primeiro e depois interpretar, você procura fazer da seguinte forma. Apresenta os dados com uma redação muito objetiva. Presta atenção. Se a instituição indica a necessidade de um capítulo ou uma sessão só para a apresentação dos resultados, significa que, em hipótese alguma, você deve interpretar os dados. Ou seja, aqui você só vai apresentá-los, só vai descrevê-los. Sendo assim, apresente-os de uma maneira clara e objetiva. estabeleça uma ordem lógica evidenciando aquilo que é necessário para atingir os objetivos propostos do seu trabalho. Aí sim, depois de apresentar os seus dados, aí você vai construir a sua discussão. Bom, basicamente, é isso. Não tem segredo. Agora, como de costume, no site icguedes.pro.br, você pode ver vários exemplos que eu vou deixar selecionado para ajudar nos seus estudos. É muito interessante que você acesse e dê uma navegada, dê uma olhada nesses exemplos. Veja os exemplos e tenha algumas ideias para você escrever o seu capítulo com muita qualidade. Bom, eu espero que este vídeo tenha ajudado nos seus estudos. Não se esqueça, por favor, de clicar e curtir e compartilhar com os seus amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo e deixe os seus comentários aqui abaixo. Isso, para mim, é muito importante, já que eu preciso saber se eu estou conseguindo ajudar ou não. Escreva, deixe os seus comentários. Se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma crítica, se você tem alguma sugestão, isso, para mim, é motivo de muita satisfação poder ajudar no seu trabalho e saber realmente que eu estou te ajudando. Ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um forte abraço e até o próximo!